São tantos os momentos Em que a tua voz eu posso ouvir Sim, tão doce a me falar Me fazendo descansar Meu bem querer Como o vento que passou Folhas secas derrubou Mudou a minha vida E me faz cantar louvores Jesus Senhor Que gozo haverá A paz se enreinará Em meu coração Pois só em ti encontro A força e um novo encanto Para o meu viver E o tempo vai passar Os anos vão chegar Porém O meu amor Por ti será O mesmo Jesus Senhor Tu és a força que há em mim Só tu me faz Meu Cristo Meu Cristo Senhor Que gozo haverá A paz se enreinará A paz se enreinará Para o meu viver Para o meu viver O amor Tu és a força que há em mim Tu és a força que há em mim eu sei louvar a ti minha vida vou confiar ó Cristo meu Cristo Senhor tu és a força que há em mim só tu me faz ser feliz assim e descansar no teu poder somente a ti eu sei louvar a ti minha vida vou confiar ó Cristo meu Cristo Senhor 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 Obrigado.